Profecia urgente, começará tudo. Putin diz que a guerra não se limitará à Europa. Olá irmãos, bem-vindos à família, canal Emílio Servo de Maria. Peço que adiante a sua curtida no vídeo como sinal de caridade pelo trabalho prestado, seu compartilhamento para ganhar um mérito de evangelizador e seu comentário que é muito importante para mim e para este ministério. Vamos levar Jesus e Maria através de vocês? Deus vos recompense mil vezes. Grande abraço. Olá meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja. Gente, como a gente está percebendo que a cada dia que passa, o cerco anda se fechando a cada dia mais, meus irmãos. Tudo isso com certeza estão entrelaçados, né? Esses alertas que há tanto tempo a gente vem escutando, né? De uma suposta terceira guerra, né? De forma catastrófica. Inclusive o próprio padre Mitchell Rodrigues já alertou isso várias vezes, né? Em uma de suas profecias. E hoje, nas últimas notícias, né? A Rússia alerta que a terceira guerra mundial não ficará apenas confinada à Europa. A Rússia disse que o Ocidente estava brincando com fogo ao considerar permitir que a Ucrânia atacasse profundamente a Rússia com mísseis ocidentais e alertou os Estados Unidos nesta terça-feira que a terceira guerra mundial não se limitaria à Europa. A Ucrânia atacou a região ocidental de Kursk, na Rússia, em 6 de agosto, e conquistou uma fatia de território no maior ataque estrangeiro à Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que haveria uma resposta digna da Rússia ao ataque. Sergei Lavrov, que serviu como ministro das Relações Exteriores de Putin por mais de 20 anos, disse que o Ocidente estava tentando intensificar a guerra na Ucrânia e estava procurando problemas ao considerar os pedidos ucranianos para afrouxar as restrições de uso de armas fornecidas por estrangeiros. Desde que invadiu a Ucrânia em 2022, Putin alertou repetidamente sobre o risco de uma guerra muito mais ampla envolvendo as maiores potências nucleares do mundo, embora tenha dito que a Rússia não quer um conflito com a aliança da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Estamos confirmando mais uma vez que brincar com fogo, e eles são crianças pequenas brincando com fósforos. É algo muito perigoso para tios e tias adultos que são encarregados de armas nucleares em um ou outro país ocidental, disse Lavrov a repórteres de Moscou. Os americanos associam iniquevocadamente as conversas sobre a Terceira Guerra Mundial como algo que Deus nos livre de se acontecer. Afetará exclusivamente a Europa, disse Lavrov. Lavrov também acrescentou que a Rússia estava esclarecendo a doutrina nuclear. Veja só, meus irmãos, que grave, né? Essa doutrina nuclear da Rússia, para 2020, define quando seu presidente consideraria usar a arma nuclear, amplamente como uma resposta a um ataque usando armas nucleares ou outras armas de destruição em massa ou armas convencionais, quando a própria existência do Estado é colocada sob ameaça. Então, meus irmãos, assim, primeiramente deixem sua curtida, né? Porque o que eu estou trazendo para vocês aqui é muito grave e essa notícia precisa ser espalhada, né? Porque tudo pode estar acontecendo, irmãos. Tudo pode. Olha, tem coisas que a gente vê, que estão... Aliás, a gente não vê, mas está de forma oculta, em segredo. Nem tudo que a gente vê na televisão, nos jornais, nos noticiários, vem realmente de forma clara, né? De tudo aquilo que está acontecendo de forma oculta. Não diz, meus irmãos. Então, assim, as profecias estão desenrolando cada dia mais, cada vez mais, né? Vejam por aí, vocês tiram por aí pelos sinais, né? Porque o nosso Senhor nos fala através de sinais, sinais da natureza, fenômenos, né? Inclusive, também de desastres naturais. Vejam o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Gente, isso é tudo muito grave, né? Tem aí a questão dos segredos de Medjugorje. Não sei se tem alguma coisa relacionada a isso. Nossa Senhora em Fátima nos deu um alerta muito grave, dizendo que uma nação será... Aliás, nações serão aniquiladas. Aniquilação, meus irmãos, é deixar de existir. Não existe mais, não vai existir mais no face da Terra. Né? E tem muitas profecias, né? Padre Mítio Rodrigues já veio também à tona, trazendo, dizendo que vai acontecer essa guerra, vai ser desastrosa, né? Tem uma profecia do Padre Mítio Rodrigues, que ele diz que, na visão que ele teve, ele viu como se fosse carnes de pessoas derretendo em sangue, algo parecido assim. Eu não estou muito bem lembrado nessa questão, mas é mais ou menos isso, né? Seria, no caso, uma carnificina muito grande, porque vai se tratar de armamentos nucleares. Meus irmãos, vocês têm noção do que uma arma nuclear pode fazer? No mundo... Acaba! Acaba com o bairro inteiro, tá? Acaba com a cidade inteira. Então, Nossa Senhora, desde 1917, desde as aparições de Nossa Senhora de Fátima, vem nos alertando para a conversão. Porque, meus irmãos, tudo isso é consequência do nosso pecado. É do meu pecado, de todos os nossos pecados, da nossa família, o seu pecado, sabe? Até que mesmo seja aqueles pecadinhos veniais, é pecado, não deixa de ser pecado. Se todas as pessoas realmente tivessem o interesse de votar-se a Deus e viver uma vida de santidade, com certeza muitas coisas não seriam vinda à tona, trazida vinda à tona para todos nós. Então, é preciso, como Nossa Senhora em Medjugorje vem dizendo, como o título de Rainha da Paz, viver as cinco pedrinhas, que é as pedrinhas que vai nos levar uma vida e que vai nos dar as virtudes de uma vida de santidade. E é isso que Nossa Senhora quer, e é isso que Nossa Senhora deseja em Medjugorje. Bom, e tem uma mensagem que há muito tempo atrás eu venho trazendo para vocês, que o Nosso Senhor falou, eu não estou lembrado para quem foi, mas eu tenho aqui por escrito essa mensagem, que diz o seguinte, Meu filho, a grande hora está se aproximando quando muitos serão pegos de surpresa. Minhas chagas estão sangrando profusamente e meu único consolo são as orações e atos de sofrimento que meus fiéis me oferecem. A guerra foi travada contra meus pequenos, se tornou uma praga sobre os inocentes. Não posso mais segurar a mão justa de meu pai. Não posso restringir a justiça de meu pai sobre seu povo que recusa a misericórdia de seu filho, pois eu sou Jesus. Esta terra vai começar a balançar e tremer no dia do terremoto que começará a se espalhar por todo o mundo. Muitos virão a ver que seus caminhos não me agradavam. Satanás se infiltrou em cada lar, cada família e cada igreja. Ele e seus companheiros se infiltraram em cada nação e em muitos corações que não reconhecem mais a verdade. Ele se infiltrou nas mentes dos meus filhos usando o medo para trazer falso conforto, falsa esperança e falsa paz. Chegou a hora em que aqueles que se tornaram servos de sua obra se encontrarão entre aqueles que escolheram o mesmo caminho das trevas por toda a eternidade. Meus filhos, meus filhos, cada alma é criada a minha imagem e semelhança. Eu sou o pão da vida, o príncipe da paz, o salvador do mundo e eu sou o homem, pois eu sou Jesus. O que meu pai ordenou desde o princípio será no fim. Quando você nega aquilo que foi criado, você nega o seu pai celestial. O inimigo busca destruir a mulher por causa de sua humildade e obediência. O inimigo busca destruir o homem por causa de sua retidão na verdade. Meus filhos, este mundo que vocês conheceram está passando. Minha mãe vem há algum tempo para implorar a seus filhos que se afastem deste mundo para procurar seu filho, para aceitar minha misericórdia, para que vocês possam voltar para casa, para a casa de seu pai. É hora, meus filhos, de responder ao chamado de sua mãe. Ela foi enviada para iluminar o caminho para trazer seus filhos de volta ao seu filho. Venham a mim em oração, venham a mim em adoração e venham a mim em humildade, pois eu tenho um lugar preparado para vocês que este mundo nunca poderá ser suficiente, disse nosso Senhor Jesus Cristo nessa profecia. Então, meus irmãos, é tudo muito sério. E Jesus continua, Agora, ide, meus filhos, ide e fiquem em paz, pois minha misericórdia e justiça prevalecerão. E essa profecia foi dada a Jesus para uma vidente. Eu não estou lembrado se foi uma mulher ou se foi um homem, mas eu tenho essa mensagem aqui no meu bloco de notas. E eu trago para vocês, meus irmãos. Porque, assim, a situação a qual nós estamos vivenciando hoje é muito grave. As pessoas hoje vivem de modo automático, não prestam atenção mais às coisas ao seu entorno, tudo que acontece no mundo, nas coisas, em tudo, meus irmãos. Quando eu falo tudo, é na família, é no trabalho, na igreja, na comunidade que você frequenta, que você frequenta, perdão, quantos corações, meus irmãos, estão enfraquecidos, frios. Você já parou para pensar? Quantas pessoas maldosas tem nas comunidades fazendo mal aos outros? Então, meus irmãos, é hora realmente de voltarmos, a buscarmos novamente essa vida de santidade. Porque as coisas estão aí acontecendo e é preciso que você se converta e viva na graça de Deus. e é preciso que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal Convide mais pessoas Curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama Faça parte do canal Aqui é uma família